Parovinha não me quer, só porque eu vim da roça, só porque... Estúdio! NS Produções! Toca, soca, 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 soca! O maior sucesso em Tecnomelody! DJ Namesound, na NS Produções! Vamos lá, vamos fazer de novo, vai! TOLO! TOLO sim, tá? Vem! Eram pam 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 Desde a nova, desde a nova Don, 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 don Tava que não vale estudar na questão Don, 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 don E logo uma novinha e depois um Mãe zoeira de pé para e depois um Mãe zoeira de pé para e depois um Mãe zoeira de pé para e depois um Quando o menú manda, Deus quiser Quando eu manda, você queita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, viriquita Vai desse jeito gostoso, mulher Vem, vem, viriquita Vem, vem, viriquita Vamos lá, vamos fazer de novo, vai INS Produções Se é matemática, eu vou ter que te explicar Cê é fosentagem, DJ, vai ensinar Cê é fosentagem, DJ, vai ensinar 40% oral, 60% 40% oral, 60% Dão, 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 dão Dava que não vale, escutando aquele som Dão, 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 dão E logo uma lovinha que faz um A chueira se prepara e o pão Não fica devendo, tá? A chueira se prepara e o pão Não fica devendo, tá? Quando o menu da 10 quiser Quando eu mandar você quita Vem, vem, viriquita Vem, vem, viriquita Vem, viriquita Vem, vem, viriquita Vai desse jeito gostoso, mulher Vem, vem, viriquita Vem, vem, viriquita E Lori said she was a mouse Smoked the cheese and like a pal Mandalay, 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 mandalay Ho, chinga, chinga, chinga Pela Lori was a witch You're a sneaky little bitch So fuck that little mouse Cause I'm an albatross Tchau